E aí, tudo bem com você? Bora, bora! RR na área do nosso canal do YouTube, o nosso espaço para juntos revisarmos os institutos, questões, pegadinhas, tudo o que pode acontecer no direito e no processo de trabalho para sua aprovação no exame de ordem. Estamos juntos nessa batalha sempre, 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 sempre e hoje é dia, eu reservei para você um momento crucial, momento especial, momento nosso, de resolver questões de prova e uma questãozinha hoje de direito processual do trabalho. Vamos lá, vem comigo! Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia. Goiânia, onde ele trabalhou. Após ser dispensado, mudou-se para São Paulo e, neste estado, ajuizou reclamação trabalhista. Então, reclamação trabalhista, ajuizado em São Paulo, onde ele se mudou contra o ex-empregador. Este, o ex-empregador, após citado em Goiânia, apresentou a petição de exceção de incompetência territorial logo no segundo dia. Perfeito! Seguiu a regra do artigo 800 da nossa CLT, que depois você dá uma olhadinha com calma. Vamos lá! O que foi consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Pronto! Já a primeira grande observação aqui, eu vou até dar respirada. A questão envolve uma jurisprudência do TST. E aí o examinador está perguntando para você assim, conhece as súmulas do TST? Ou conhece as OJ do TST? Se a resposta for não, você tem um problema já aqui na primeira fase, você não segue para a segunda fase. E eu digo para vocês, vou repetir aqui, não é papo de professor não, é verdade. Você tem que lembrar de uma coisa. Aqui em Direito e Processo de Trabalho, você tem 11 pontos na primeira fase. 6 pontos em Trabalho e 5 pontos em Processo de Trabalho. Doutores, 11 pontos aqui, mais 8 pontos em Ética, por exemplo, você tem quase 20 pontos, quase metade, 119, quase metade da pontuação que você precisa para ser aprovado para a segunda fase. Para mim, quem tira 40, 42, 50, 60, 70 é a mesma coisa. O que eu quero saber é, você está na segunda fase? Isso é importante. Então, seja estratégico. Então, tem que conhecer pelo menos as principais súmulas e OJ do TST. Eu tenho um módulo, eu tenho uma isolada só de súmulas e OJ do TST no meu canal, lá no Aprenda. Vai lá, rogeronrenzete.com.br, perdão, aprenda.com.br barra rogeronrenzete. Vou repetir, aprenda.com.br barra rogeronrenzete. Lá no meu Instagram, você consegue no arroba prof.renzete esse caminho direto para lá. Então, é a primeira dica. Súmulas e OJ de espenco e improb. Então, estudar isso é essencial. Nesse curso, eu falo das de trabalho e de processo. Faço uma divisão bem bacana. E eu tenho outro presente para você gratuito, que é o nosso e-book, com as principais súmulas e OJs do TST. Se você não tem esse e-book ainda, você está de fora. Esse e-book tem um sumário organizado, vai ajudar vocês bastante. E como é que você faz? Vai no meu Instagram, me segue lá, arroba prof.renzete, Z-E-T-T-I, arroba prof.renzete. Me chama via direct e fala, Renzete, assisti seu vídeo no YouTube e eu quero o meu e-book. Quero o meu presentão. E aí? Eu te mando na hora. Fechou? Tranquilo? Papo nosso? Não deixa passar isso, tá? Isso é importante, tem presente para você. Bom, vamos voltar para a questão. Primeira coisa, qual é a regra quando eu falo em competência territorial? A regra é o local da prestação de serviços. Lembra disso? Não lembro. Tem que estudar, então, esse ponto, hein? Artigo 651 da SLT. Não importa onde foi a contratação, o que importa é o local da prestação de serviços. Me contrataram em Curitiba, trabalhei no Rio de Janeiro e no Rio eu fui dispensado. Qual é a competência territorial para eu usar uma reclamação trabalhista? Uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro, que foi o local da prestação de serviços. Se a questão falar, contratou em Curitiba, trabalhou no Rio, depois foi para Vitória, Espírito Santo, em sequência no Recife, onde foi dispensado, a competência territorial vai ser onde? O último local da prestação de serviços. Recife, Pernambuco. Fique esperto quanto a isso. Agora, cuidado, cuidado. Quando essa regra não é observada, quando o reclamante ajuiza a reclamatória trabalhista em uma competência territorial distinta, o que acontece? Acontece que o reclamado precisa se manifestar. Ele vai se defender através da exceção de incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial para falar o quê? O juízo de tal lugar, você não é o territorialmente competente para apreciar essa ação, a competência de outro. Aqui nesse caso, o Francisco, é Francisco, né? Foi contratado para trabalhar onde? Em Goiânia. Foi dispensado aonde? Em Goiânia. Aí ele se mudou para São Paulo e aproveitou que está em São Paulo mesmo, ajuizou a reclamação trabalhista em São Paulo. Vai que, né? Se colar, colou. Acontece que a empresa falou, não, eu não tenho nada em São Paulo. São Paulo não tem competência territorial e apresentou a exceção de incompetência territorial. Parou, parou, parou. Respirou. O que fez o juiz? Acolheu a exceção de competência. A decisão do juiz que acolhe uma exceção de incompetência, atentem-se aqui, é uma decisão interlocutória. Você já sabe, mas não custa repetir e frisar muito. Repetição, especialidade da casa aqui. A decisão interlocutória, ela é irrecorrível de imediato. Repete, repito. A decisão interlocutória, ela é irrecorrível de imediato. Ela não é irrecorrível em ponto final. Ela é irrecorrível de imediato. Quer recorrer? Recorra, mas só ao final. Então, notem. Se o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial aqui, que é uma decisão interlocutória, tem um detalhe. Quando ele acolhe e remete... Oi? Acolhe e remete. Oi? Acolhe e remete. Grava isso. Fixação máxima. Ele acolhe e remete os autos para outro TRT. Aqui sai o TRT de Goiânia e vai para o TRT... Perdão. Sai de São Paulo, que foi entrada errada, segunda região, e vai para a Goiânia. Então, quando acolhe e remete os autos para outro TRT, neste caso, mesmo sendo uma decisão interlocutória, cabe recurso de imediato, que é o recurso ordinário. Mas como saber isso, Renzete, homem de Deus, através da súmula 214 do TST que está piscando na sua tela? Olha lá. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, agora, as decisões interlocutórias não em seja um recurso imediato. São irrecorríveis de imediato. Salvo na hipótese de decisão, vai lá para a letra C. É essa que despenca em prova. Que acolhe. Oi? Que acolhe. Que acolhe. Que acolhe. Que acolhe. Que acolhe a sessão de incompetência territorial com remessa. Que acolhe e remete. Que acolhe e remete. Que acolhe e remete. Vai esquecer nunca. Que acolhe e remete os autos para TRT distinto. Para outro TRT. Sai de São Paulo, vai para Goiânia. Sai do Rio, vai para Vitória. Sai do Recife, vai para Bahia. Então, para TRT distinto daquele que se vincula o juízo excepcionado. Constante disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Neste caso, só para você saber, cabe recurso sim. E o recurso é o recurso ordinário aqui perante o juízo, onde está a reclamação trabalhista. Tudo bem? Vamos procurar agora o gabaritão? Vamos lá então. Letra A diz assim, o reclamante nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória. Nada? Pode sim, porque vai alterar o juízo. É outro TRT. Letra B. Francisco poderá interpor de imediato recurso ordinário no prazo de 8 dias. Perfeito. RO no prazo de 8 dias, 8 dias úteis. Ah, mas não está errado. Gente, não viaja muito. A questão não está perguntando. A atitude de Francisco está correta? Cuidado com isso. Estou vendo muito aluno bom que está querendo interpretar os enunciados e acaba caindo em casca de banana. A banca não está perguntando. O exame não perguntou. Está certo ou está errado? Não. Quer saber qual é a medida processual cabível, de acordo com o entendimento do TST. É a suma 214. Agora, se vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, aí são outros quinquim, são outros 500. Isso não perguntou na questão. Não viaja, não extrapola a limitação para você seguir para o exame de ordem comigo, para a segunda fase. Vamos lá. Letra C. Cenas de decisões interlocutórias e recorríveis? Não, de imediato. Pedro deverá ir para a tramadade de segurança. Primeiro que não tem Pedro nenhum, já é o grande erro da questão, é um erro material que é Francisco, mas está errado. Letra D. Isso acontece muito no exame de ordem, tem esses erros materiais. Eles chamam de um nome na questão e na assertiva, eles colocam outro. Cuidado com isso. D. O recurso cabível para tentar resolver a edição é o gravo de petição. Claro que não. Primeiro gravo de petição é o recurso da execução, não tem nada a ver com isso. Gabarito, letra B, de bola, suma 214 do TST. Fico muito feliz que você tenha acertado essa questão e lembrou das aulas teóricas. Que é colhe remédio, colhe remédio. Tudo isso, análise dessa súmula, está aqui no nosso laranjinha, que eu coloquei para vocês aí, o nosso livro, o 2 em 1, Direito e Processo de Trabalho, Teoria com Questões. O livro que você precisa para a primeira e para a segunda fase do exame de ordem. Grande diferencial desse livro aqui, que eu posso falar categoricamente, que me enche muito a boca, vocês pediram, e a gente sabe que isso é importante. São as organizações, os quadrinhos, os esqueminhos, os desenhos que a gente fez, eu e o professor Renato Saraiva, em todo esse livro. Isso aqui chama muita atenção e, claro, ao final de cada capítulo, questões, muitas questões para vocês, muitas questões. Então, o livro recheado de quadrinhos, desenhos, de tabelas, enfim, muito legal. Tem as dicas, tudo o que você precisa para você ser aprovado no exame de ordem. E o legal, o 2 em 1, Trabalho e Processo, aqui no final de cada capítulo, as questões para resolver e o gabaritão no final. Está aí, fica a dica para vocês, QR Code aí também, para vocês entrarem direto na página de vendas. E, claro, você não é bobo nem nada, vai pegar o combo lá, promocional, com a nossa CLT Completaça, 27ª edição, também pela editora Jus Podium. No mais, gostou? Então curte, curte aqui esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa e eu te espero para o nosso próximo bate-papo, nesse nosso espaço democrático. Comenta aqui embaixo qual tema que você quer que eu fale, qual tipo de questão. Fala para mim, Enzete, fala sobre audiência, fala sobre recurso, é nosso espaço, mas eu tenho que ter o feedback de vocês. Fechou? Juntos? Então, bons estudos, sempre, avante, nunca, jamais, 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 se esqueça. Grito daí, que eu grito daqui, trabalho não dá trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho